Polícia investiga desvio de 15 milhões no sudeste do Piauí, no sul do Piauí. A operação foi deflagrada hoje pela manhã na cidade de Paulistana. O principal objetivo da ação é colher informações, documentos e provas sobre contratações mantidas pelo município de Paulistana com a empresa Líder Transportes e Serviços. Na operação estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz de Paulistana. Mais detalhes na tela do Rota do Dia com o delegado Fernando Martins. Espalha para a Geralda. A Polícia Civil do Piauí, através da DECOR, deflagrou na cidade de Paulistana, trabalho em parceria com o TCE, com o objetivo de investigar e aprofundar o trabalho envolvendo a contratação do município com a empresa que, ao longo dos anos, vinha ganhando licitação no município a partir de direcionamentos de editais e sem qualquer estrutura ou capacidade técnica para prestar o serviço. Ressaltamos que, na decisão, o juiz determinou o sequestro patrimonial no valor de 15 milhões de reais da empresa e dos empresários. Durante a diligência, foram cumpridos nove mandados de busca e foi arrecadado material, documentos, provas, notas fiscais, procedimentos licitatórios que, certamente, serão agora analisados e a gente vai aprofundar e concluir o trabalho de investigação, imputando a responsabilidade a cada um dos envolvidos, agentes públicos e empresários. Contamos com a ação com a equipe da DECOR, a Delegacia de Paulistana e o TCE e as outras unidades de Polícia Civil.